Pau de carro abandonado ali rapaziada Eu tô com um pouquinho de vida ali Perdeu? Atiraram em mim pô, vem na hora Eu vi, tem um cara ali no telhado Que que evento que tem esse que tá rolando? É toca de tiro Então vamos sair daqui, senão vai morrer Vamos ver aquele carro ali Da polícia Tem que catar o carro lá Cadê o Golf? Tá ali ó, vamos pegar o Golf ali O carro ali tá tudo trancado Opa, motinho aqui rapaz Vambora, vambora, vambora Eu tô quase falecendo Não, não, não Quero ir pro hospital? Quero Marca o hospital aí Só bora O cara atirou em mim também Eu dei sorte que eu não morri Ih, você tem corda aí? Não tem não Levar ele pro hospital pô Pegou? Você pegou ele Dá pra carregar? Peraí, vê se dá pra pôr ele no carro Dá não, só sequestrado Putz, e agora? Eu tô sem corda, mano Errou Não dá pra pôr ele no porta-malas? Não, mano Só sequestrado Tem um gema aí Não tenho, mano Eu tô sem corda Ô, primo Eu vou tentar te ajudar Vou indo lá no hospital Faz Faz que o me lasca Rapaziada Tô, vou deixar aqui, hein Qual que é o passaporte? 15 e meia Eu te mandei pra acelerar Rapaziada, já peguei tratamento 1% aqui Ela tá tudo lascada Cuidado Ah Peraí Salve Tô, tamo Toto Toto Doce 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 Tá tendo amigo roubando o seu horário Foda Não, hein Eu não cheguei lá, né, pra salvar Ô mecânico, consegue ali na garagem Arrumar meu carro? Consegue ir na garagem ali pra arrumar meu carro? Não, não posso sair daqui não Só tem eu aqui E agora, como que faz? Tem um aí na pista, cara Só tem que fazer o chamado de lá Já fiz cinco vezes, mano É porque ele chegou aqui agora, entendeu? Tá na pista, tá fazendo chamado aí na rua Eu não posso sair daqui Achei que esse cara ia roubar nós, cara E aí, do golfe Bora procurar uns carros aí Bora, eu tô com esse aqui, ó Comer o careca ali, ó Bora com ele, aí Tem carro, tem espaço pra nós aqui Bora achar uns poção Essa moto ali tá aberta ou não? Ô, manda o dinheiro pra cá 14 mil, mais quanto que você ganhou ali na outra Ua, porra Não, é aquela lá que tu recebeu antes Ô, louco, cara Daí deu 54 Mais 40 agora Ganhamos na loteria, Zé Coisa boa Você vai ganhar 60k cada um, acho que vai dar Tem que comprar lockpick Tá mais, ó Não, não sei Por aí Tem que comprar lockpick É? Tá na mão aí, colega Pode enviar pra mim aí Chavinha, chavinha Tá na mão, irmão Ô, irmão Essa moto aí é de alguém de vocês aí? Essa moto aqui na frente Diego Shelby Se não for aí Eu não posso deixar, mano Pior que aqui na frente você não pode roubar, minha Só se ela tivesse trancado Vocês têm chave, hein? Deus arrasta ela pra lá Vocês têm chave, hein? Vai lá no evento lá, mano Tá cheio de carro lá Vamos lá, você não já Você não já Você não já Vai lá, vai lá Acelera lá Precisa de chavinha, pô Vai cá pra nós aqui no carro aqui, branco? Eu sei não já, pô Eu sei não já Tá, segue o cara aí Nós te segue Precisa de chavinha Vocês têm chavinha? Ô, careca Oi? Como se eu não fosse careca, né, seu vacabuano? Entra aí Vocês têm chavinha? Chavinha, viado Nós vamos lá Ô Nós vamos lá, Pepinha Coisar o nosso dinheiro antes, valeu? Ali na frente, ali Segue nós Segue nós Você é duido, rapaz Passa o teu zap, hein? Vocês têm rádio? Passa o zap aí Meu zap é... 919, 407 Beleza, bora Qual rádio que vocês estão? Como que eu uso? Entra uma rádio aí Vamos usar uma rádio, então Como que eu uso rádio? 180, 180 Rádio 180 Como que eu uso? Como que eu uso? Opa Tá escutando eu ainda na rádio? Não, calma aí Deixa eu ver como que eu uso aqui Como que eu uso essa rádio aí? Ah, tá Você vai... Digita Você tem rádio aí, né? Aham Então você digita Rádio F Tudo junto Rádio F Espaço C Ah, entrei, entrei Valeu Escutando, beleza? Tô escutando, vambora Ô, nós vamos ir ali Coisa o nosso dinheiro antes Vem reta aqui, ó Que vocês lavam Que vocês limpam o dinheiro Cheia dor Pra cheia dor pra rapaz Opa Vamos tomar um drink aí, moça? Vai dar bora Eu tô, mano Não trema Nós devem fazer o... Os carros lá estão fechados Ah, não, nós vamos ir trocar o dinheiro aí pra... Pra comprar Obrigado aí, copa Chega Bora Faça o Pix, careca O careca tá atirando como surda lá, ó Opa Ô, cara Faça o Pix aí, careca Ah Vinte e quinze e três É, como é que você não decora Pinga Bora, bora Ô, dirige o carro aí por um pouco aí Segue o cara aí Eu vou ficar um pouco off aqui, peraí Vai na frente do gol Vai lá no... Vai comprar a chavinha Pra fazer o que agora? Vocês querem lá vendo onde é o negócio? Vem aqui, ó Vem cá, mostrar pra vocês onde é Vai os carros Volta ali no carro ali Cadê a chavinha? Vai ter como pegar Fotou a chavinha, mano Fotou a chavinha Peraí, peraí Eu vou lá na frente Vai lá na frente, ô Vai lá na frente, tem, mano Os caras aí querendo pegar a carro Todo custo Para na calçada aí, cara Que isso, cara Barbeiro, porra Tá ligado que você não tem chavinha, né? Tá ligado Só pra ver se tem algum carro Não vai tomar tiro aí, velho Aí, parceiro Tranquilada Qual que é o teu carro aqui, irmão? Esse carro tá querendo copa aí, mano Pra chavinha, rapaziada Vou lá ver se eu compro uma, hein? Vai se tá bom, rapaziada Um monte de carro roscando ali, né? Tem uma moto preta escondida aqui atrás, ó Onde? Onde eu tô? Ah, já vi, já vi Tô indo aí Cuidado com o cara da moto vermelho, ó Já chegou xingando eu aí, esse vagabundo aí Ah, pra deixar roubar então Tem que passar uma chuchada nisso Vamos lá comprar, vamos lá comprar Pera aí que tem um cara que morreu aí O cara lá da favela, lá da... Que é da... Pera aí, deixa eu chamar a ambulância aqui Fica aqui, deixa eu chamar a ambulância Cê tem grana aí, ô, do golfe? Quoto... O robô tá ali, ali, daquele ali, não Outro lugar ali, tão parando Não, mas cê tem grana Dá pra você me levar ali, irmão? Pera aí, só deixa eu chamar a alzinha É, tá belado Pessoal, que aqui a agilidade é diferente O atendimento é diferente Se você quiser até me dar um beijinho, cê pode Chega aí, chega aí, então Vem cá, vem cá Vamo lá, vamo lá Chavinha aí, moço Fala, moço, quantos cê vai querer? Uma só, quantos que tá? Tá químico O evento é aqui perto? Viado Abre aí, tá duas, não tá duas Qual que é a tua diferença? O evento é aqui, eu acho, véi Aqui perto, pro... Foi mal, foi mal, foi mal Vem, cara E aí, Cuei? Pode roubar a sua, hein, cara Bora logo Pessoal, passa de ver Puta que parha Eu vou levar o cara no hospital, véi Eu vou ver se eu desenrolo os freios Desenrola lá, desenrola lá pra nós Vou fazer um monte pra cá É que o parceiro aqui não tem nada, cara Como é que eu vou levar os dois? Não tem corda, véi Fala aí, rapaziada Não tem corda, por isso que eu devalhe, não Não sei, mano Mas aqui não vem essas coisas, não É o fã que eu tava ali dentro ali, entendeu? Ah, só Não é, mano Na verdade, eu poderia até te matar, véi Por se tá falando assim, tá ligado? Mas eu tô sendo de boa O rádio, o celular Mas não é aqui que cê vai tirar dúvida De como é que pede, né, mano? E... A comida pode deixar pra cê Pode deixar, fica... Eu pego ali, eu pego ali, eu pego ali Ah, então demorou então Valeu aí, mano, tamo junto Valeu, mano, é nóis É isso, mano, seu Pix Deixa eu só passar dinheiro pra ela que ela pegou meu tratamento ali Meu Deus do céu 30 mil, né? Vamos, Pedro, leva ali rapidão Eu quero ir roubar, filho Eu sou ladrão É, oito, dois, nove Ô, doutora Bora Oito, dois, nove Seu Pix é oito, dois, nove? Isso, vou mandar Vou te mandar o tratamento aí lá Oito, dois, nove, né? Obrigado De nada Rapaziada Oito, dois, nove, né? Pelo menos um carro lá, mano Cê é louco Vou recuperar esse dinheiro aqui Tem uma moto ali embaixo, ó Estacionamento Bora, rapaziada Tem que tá bom isso aí, hein? O negócio agora é acertar, né? Me manda cinco mil aí Peraí, deixa eu só Mentira Crachou Mentira, mentira Crachou, rapaziada Tá de sacanagem Então, rapaziada Cadê o Golf? Cadê o Golf? Agora, como que eu vou achar esse marido do Golf, rapaz? Corre até lá Deu no carro Chegando o Golf Boa Acelera Cara, que crachado aqui Só me atrasou O negócio é acertar Pegaram tudo Boa Bora Acelera, rapaz Acelera Pelo menos um Porta-mala Nada E aí, rapaziada Tom aí E aí, rapaziada Tom aí Tom, Tom Tom, Tom Peraí Pegaram algum veículo lá? Nada, nada Os caras já tudo vazaram Eu acho, viado Consegui pegar uma moto só Boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, moça Tem como dar uma pintada pra nós aí de verde Eu perdi essa porra Marca aí que eu guardo Olha aí, mano Opa Faz uma pintura pra mim aí Claro Tem chavinha aí? Tem, tem também Pega uma cinco pra mim Cinco? Boa Vou pegar lá então Pelo menos um vai conseguir Uma moto Complicado aí, rapaziada Um parceiro Fala tu Maneiro Tô vendo uns carros aí que eu gosto na rua e pegando pra mim Bora Pai, já tô com uns malucos ali já Opa, moça Tá de boa e vocês? Onde vocês estão? Tá, tá Boa, Sam Oi Não, é 40 E outra? Outra moto que eu trouxe dá 60 mil Porque a outra é prêmio, filho Depende da moto, cara Obrigado É, por acaso teria uma moto Não, não tenho Oi? E aí, vocês estão pra onde? Rapaziada, eu acompanho daqui pra frente O que vai acontecer Porque daqui eu já vou ver Eu só passo outro vídeo, né? Só vou finalizar agora Pra não ficar um trem muito grande Fechou? Falou Fui Fui